Tu, enquanto comentadora, acompanhas muito esse fenómeno de hate, de raiva, de ódio que é que existe nas redes? Olha, não porque eu não tenho redes sociais. Ou? Nenhuma. Mas vou ouvindo falar, não é? Naturalmente que os meus colegas comentadores falavam, que a própria equipa falava sobre o assunto e ouve-se muito os concorrentes à medida que vão saindo e que vão lá, vão sendo convidados lá e vão comentando. Olha, o que é que eu te posso dizer? Eu achei que a pergunta até era sobre ataques de raiva e ódio dentro da casa, enquanto concorrentes, enquanto o jogo decorre. Que também há. Que também há, também acontece. Mas sendo cá fora, eu não sei se, até que ponto é que esta pandemia também não ajudou que as pessoas de alguma forma exorcizassem os seus demónios junto das redes e junto de um formato como este que precisamente dá-te tudo o que tu precisas. É um alvo fácil, não é? É um alvo muito fácil, que te dá legitimidade porque te é posto à frente e, portanto, se te é posto à frente em que o público é senhor e soberano deste concurso, então o público tem todo o direito de se manifestar e isto é uma associação fácil de fazer. Portanto, eu acho que isto também ajudou. Agora, assusta-me um bocado, não vou dizer o contrário, esta identificação excessiva ou a falta dela com as pessoas que estão ali dentro. Porque eu não consigo compreendermos, e se calhar é um problema meu, como é que as pessoas se envolvem de tal maneira para terem estes ódios compulsivos, estas ofensas gratuitas que se têm com aquelas pessoas, como não compreenderia com outras. Mas aquela realidade para mim é mais conhecida. A falta de tu teres um moniquinho que seja, de parar um milésimo de segundo e pensar calma, mas porquê é que esta pessoa está a fazer isto? O que é que pode originar a que esta pessoa faça isto? E ser tão fácil apontar o dedo... É um julgamento sumário imediato. Ah, mas é uma coisa tão tóxica, tão avassaladora, estende-se a todos, vai dos concorrentes aos comentadores, aos apresentadores... Mas até isso é um estudo de sociologia. Aquilo que se perdeu, digamos assim, no formato, ganhou-se fora do formato. Não sei se me estou a fazer entender, ou seja, passou a ser um jogo dentro de casa... Mas também já é cá fora. Mas também já é cá fora. Também já é cá fora. Repara, uma coisa... Se quisermos dividir o público de realities, podemos fazê-lo desta forma. Temos o espectador comum, que é o espectador que pica, que vai vendo, que sabe que ouve lá no café, que lança uns bitites e está tudo bem. Enquanto está a ver, está envolvido naquilo, mas a partir do momento em que aquilo termina é como a novela, não é? Morreu, sim. Morreu e a tua vida prossegue. Mas depois há uma facção de pessoas, que são os ditos fãs, ou eles assumem-se assim nas redes, tanto quanto sei, estou-te a falar daquilo que vou ouvindo, porque é como te digo, não tenho redes há alguns anos, portanto não conheço mais essa realidade. Mas aquilo que me parece é que depois as pessoas associam-se em grupos de fãs, criam-se grupos e blogs e coisas em que as pessoas se juntam e, inclusivamente, juntam dinheiro para mandar um avião de apoio, como também juntam dinheiro ali para mandar um avião ao outro jogador que não é dali e chamá-lo de tudo, como entram... E que não estamos a falar de família, não é a família? Não, não é a família. É o espectador comum que salta, sobe ali um estágio, se quiseres, para fã. E aquilo que eu vou ouvindo é, para mim, assustador. Acho uma coisa fora de série, especialmente porque se dedica mais àquilo que é menos bom, porque não me faz a impressão que haja um grupo de fãs para apoiar aquela pessoa que gostam muito, que se juntem até para falar sobre aquela pessoa, porque têm ali um elemento que é comum neles todos. Há ali uma pessoa que tem uma determinada exposição e que eles gostam. E, portanto, aquela temática é comum a todos. Mas, muitas vezes, isto reverte ao contrário, que é juntam-se todos para aniquilar o A, o B, ofender o C, as mães, os tios, as primas, os periquitos, aquilo, um pai tudo a eito. É uma coisa, para mim, assustadora. Mas, pronto, é o sinal dos tempos. Não, e assim, agora vais gostar daquilo que eu vou dizer. Quer dizer, até podes. Então, espera lá. Até podes gostar. Não, 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 vais ouvir, vais ouvir. Até que ponto, Marta Cardoso, apesar de seres uma comentadora muito sóbria e muito sensata, por aquilo que eu vejo, não é que eu siga, mas já vi alguns especiais. E a tua mulher também te diz, não é? E a tua mulher também me diz. E ela está a ver isto de certeza absoluta, porque ela é a tua fã. Ah, estou querido. Mas, há comentadores, um pouco mais doce, que... Sim, estou falando um pouco. Que são comentadores um bocadinho mácidos, não é? E aí não é inocente escolherem uma pipoca mais doce e dar-lhe inclusivamente um destaque grande, porque ela justamente acentua esse lado mais de confronto e de extremos de opinião. Portanto, há também aqui uma responsabilidade da parte da própria estação. Há uma responsabilidade... Oh, Rui, atenção. A responsabilidade de todos os que estão envolvidos e eu incluída que lá andei, não é? Porque saí de lá agora que sou menos culpada que os outros todos. Não tem nada a ver. A questão é, cada um... Imagina, se falarmos dos comentadores, cada comentador que é convidado para este, há um propósito, como é lógico, de quem os escolhe. E esse propósito é o propósito da TVI, que pretende ter o leque de pessoas mais distinto possível e mais diferente para... E desperdar paixões, no fundo. Com certeza, não é? Da mesma forma que tu, quando escolhes os concorrentes de um reality e procuras vários tipos de perfil, não podes ter doze amarias, não podes ter doze martas, não podes ter doze amares. Mas isso era uma coisa que não acontecia há 20 anos, nem há 10. Não acontecia, não. Isso acontece agora em 2020. Acontece agora em 2020. Porque, de facto, o Big Brother hoje já não é a tal experiência social. Já é um conjunto de coisas. Os comentadores são o Big Brother em si mesmo. Sim. Esta diversidade de comentadores, a Pipoca, o Cuspinho, e a forma como eles, que depois também se mexem nas redes, que depois também movimentam outras coisas, também é um Big Brother em si. Se tu quiseres, o Big Brother é uma espécie de polvo com tentáculos em que um deles são os comentadores. Agora, dizias-me assim, a Pipoca é mais ácida ou o outro é mais sensato ou o outro é... Nenhum é melhor que nenhum. Cada um cumpre o seu papel. Para o efeito que foram escolhidos, estão a fazer bem o seu papel. E o papel que têm não lhes foi instruído por ninguém. Foram eles que decidiram. Eu não sou sensata porque alguém me disse, olha, tu vais para ali fazer o papel de sensata. A Pipoca não é mais mordaz, como ela gosta de se apresentar, porque alguém me disse, olha, tu vais ser mais mordaz. Não, ela é naturalmente mordaz. Foi este o papel que ela decidiu. E alguém comprou a ideia. Alguém comprou a ideia. Agora, alguns comentadores são todos eles responsáveis por aquilo que dizem ali. Há sempre este, tem havido muito esta conversa do se nós somos ou não instruídos para dizer isto ou para não dizer aquilo, para fazer isto ou para não fazer aquilo. Não, não somos. Cada um diz e faz aquilo que entender. E, naturalmente, recebe as consequências daquilo que diz e faz. Consequências, seja junto da entidade empregadora que é a TVI, seja nas suas redes sociais, seja dos fãs do A, do B, do C, que não gostaram daquilo que os comentadores disseram. Isto, andamos cá todos há tempo suficiente para saber que tudo o que fazemos ou dizemos... Há uma consequência. Há uma consequência. Há uma lógica. Portanto, ninguém é ingênuo a esse ponto, eu acho. Agora, também há aqui um efeito perverso, do qual eu também fui cúmplice e assumo a minha culpa, que fez com que isto mudasse. Repara uma coisa, tu tens comentadores... Vamos fazer aqui uma analogiazinha. Gosto disso. Tu tens comentadores de futebol, não é? Os comentadores sentam-se a avaliar um jogo de futebol. Mas os comentadores não são... Imagina um Sporting Benfica. Os comentadores não são pagos pelo Benfica para estar ali. É, uns que dizem que são... Ou vamos partir do princípio que não são. Ou pelo menos assumidamente não são. Também não são pagos pelo Sporting. Sim. E também não são pagos pelo árbitro. As duas equipas e o árbitro, todos, têm um papel fundamental naquilo que é a dinâmica daquele jogo. Não é só um jogo que o Sporting Benfica. Está ali um elemento no meio, que é o elemento que vai ter alguma intervenção e essa intervenção pode determinar o rumo do jogo e até o resultado, certo? É que isto já está pervertido por natureza. Porque quando tu tens um grupo de comentadores que é pago por um dos elementos desta trilogia... Um dos players, sim. Um dos players, à partida... Repara, a TVI nunca disse, e agora falando muito francamente, nunca disse o que é que nós podíamos ou não podíamos dizer. Mas é senso comum que sendo a TVI o árbitro do jogo que determina o rumo que o jogo vai levar, mas que também é aquele que nos paga, é de senso comum que nós vamos evitar ao máximo, referir-nos ao papel do árbitro, à decisão que o árbitro topou, não é? É que não vamos cuspir no prato onde estamos a comer. Acho que a TVI teve muito mal a fazer isto, acho que a produção teve muito mal... Não pode, claro. É de senso comum, portanto, tu quando arriscas a dizer alguma coisa, tens que arriscar a dizer bem pensado, ou então tem que ser uma coisa muito flagrante, como já me aconteceu este ano. Mas eu também só o disse e pus em causa. O que é que pus em causa? Não, eu pus em causa, e é uma coisa que ainda se fala até hoje, a imparcialidade, e aqui eu não me referi especificamente a ninguém, porque há aqui várias intervenções, há o papel da entidade Big Brother, há a Teresa Guilherme enquanto apresentadora, há a própria TVI, a própria Indemoto, portanto, há falta, às vezes há falta de imparcialidade na forma como se ajuda ou como se conduz o jogo perante concorrente A, B, C ou D. Eu filo, e isso foi polémico. Mas eu só o fiz, e em vez de estar, não vou estar aqui à estéreo, à bandeira, à frente corajosa. Mas isso sempre foi assim, Marta? Até no teu tempo. É verdade, mas é que ninguém tinha coragem de dizer. Ah, mas isso sempre foi assim. Ninguém tinha coragem de dizer. Ah, e o Zé Maria está a render. Vamos lá, no teu tempo, pá, o Zé Maria claramente teve que ser, também foi levado ao colo. Olha, se foi, e eu acredito que sim, foi feito de uma forma muito bem feita. Ah, menos flagrante. Muito bem feita. Agora és carrapachada. Ok, agora é mais flagrante. Ok. O que é que acontece? Quando tu estás, e isto é a minha perspectiva que é tão válida como outra qualquer, e não é melhor nem pior do que ninguém. Quando tu estás, ou eu estou, eu que já lá estive dentro e que conheço todas as perspectivas, estou a comentar um jogo e procuro, não consigo sempre, mas procuro ser o mais imparcial possível e justa com cada um daqueles jogadores, porque eu já lá estive. Era aquilo que eu gostava que tivesse feito comigo. Não precisam de gostar ou não gostar de mim. Mas pelo menos que eu tenha as mesmas oportunidades e que tenha a mesma forma de ser vista que todos os outros que lá estão. E portanto, tendo isto em conta, eu pautava muito os meus comentários com isto, que é ok, eu posso ter mais empatia por ti, tu és mais engraçadinho, és mais a minha onda, não tenho tanta simpatia por aquilo. Isto é uma coisa. Outra coisa é, são todos os jogadores e dentro das regras do jogo, há um que está a jogar melhor que o outro e até pode ser um que eu não tenha tanta empatia. São duas coisas diferentes. Não é um exercício fácil de fazer, nem sempre se consegue, mas eu procurava fazê-lo. Às vezes conseguia melhor, outras vezes nem por isso. E depois, de repente, tu vês que está tudo sobrevertido e que isto está... E que há preferências assumidas. E que isto não está a ser um jogo justo. Não podes fazer alguma coisa. Não. Porque senão eras tu o árbitro. Não és. Portanto, o que tu podes fazer é comentar e dar a tua opinião. Mas isto para dizer o quê? Só o fiz porque também já estava de saída. Entendes? Porque se eu precisasse do dinheiro como comentadora para pagar as minhas contas, eu iria, não iria aplaudir, porque isso eu não era capaz de fazer, mas ficava caladinha. Claro. E não o dizia. Era sensato. Portanto, a coragem aqui é relativa, não é? Não se pode estar a apontar o dedo aos comentadores ou aos apresentadores ou há porque não fazem porque são parciais, fazem isto e aquilo. Caramba, andamos cá todos pelo mesmo. Todos nós, no nosso trabalho, fazemos coisas que custamos menos porque temos contas para pagar. Claro. Portanto, não foi um ato de coragem meu. Foi simplesmente eu pensar, olha, agora que sou livre... Que já estou... E se não forem... Já estou de saída. Se não forem os que são mais livres e que têm essa possibilidade... Ninguém o fará. Levantar aqui a red flag. Olha, atenção, isto se calhar já é excessivo. Isto se calhar já está a ser demasiado. Se não forem esses, quem é que vai ser? Exato. Os desgraçados têm contas para pagar e que não o podem fazer. Pronto, foi isto que aconteceu. Nada mais. Está explicado, Marta. Muito obrigado. 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 Obrigado.